Nesta semana tivemos a feliz oportunidade de aprender com o apóstolo Paulo como fazer trabalho missionário, de aprender com o apóstolo Paulo como alcançar aqueles povos, aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, como pregar o Evangelho para aqueles que não sabem nada de Bíblia, para aqueles que são ateus, para aqueles que são idólatras, para aqueles que são desinteressados de assuntos bíblicos, de assuntos de religião, como pregar a eles. Na maneira do apóstolo Paulo trabalhar, conforme o texto de Atos capítulo 17, a gente vê o seguinte, alguns pontos fundamentais da abordagem missionária, da estratégia missionária a ser seguida com os não alcançados. Primeiro, estudar o campo missionário, mas estudá-lo sem preconceitos. Nós que estamos numa cultura judaico-cristã, costumamos julgar a todos sob essa ótica judaico-cristã. Mas quando vamos pregar aos não alcançados, devemos estudar, estudar o campo missionário, ou estudar o comportamento daquela pessoa, não estou falando agora mais de campos missionários, distantes. Nosso amigo, nosso colega de trabalho, como é que ele pensa? Quais são os seus valores? E ver isso sem preconceito. Em segundo lugar, nós vamos encontrar pontos em comum com a Bíblia. Certamente todos têm pontos em comum com a Bíblia. Qualquer religião ou qualquer não-religião pode ter pontos em comum com a Bíblia. E nós devemos explorar esses pontos. Trabalhar esses pontos em comum. Respeitar a devoção dos incrédulos. Nós devemos respeitar, irmãos, respeitar aqueles que têm crenças diferentes das nossas, ou respeitar aqueles que não têm crença nenhuma. Sabe por que acontece isso, irmãos? Porque o Senhor Deus deu o livre-arbítrio para todas as pessoas. E nós devemos respeitar o livre-arbítrio das pessoas, antes de começar a pregar a elas, a pregar verdades bíblicas. Devemos apresentar a verdade bíblica com humildade, não com arrogância, com arrogância teológica. Às vezes, irmãos, a gente vê teólogos que gostam de exercitar o embate teológico para mostrar a sua sabedoria, para mostrar o seu orgulho teológico. Não é assim, irmãos, que nós devemos apresentar a verdade. Devemos apresentá-la com tato. Devemos apresentá-la com educação, para não constranger as pessoas e, especialmente, para não humilhar e afastar as pessoas. Devemos apresentar a verdade passo a passo. Às vezes, a gente brinca, irmãos, fulano deu um GA, um estudo bíblico GA, do Gênesis ao Apocalipse. Não é desse jeito, irmãos. Nós não podemos entupir as pessoas de verdades bíblicas, todas de uma vez. Devemos apresentá-la passo a passo. Veja que texto bonito, irmãos, de Provérbios, capítulo 4, verso 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A luz da aurora, irmãos, o dia não amanhece de repente, como você acende uma luz de um aposento. Mas ele vai nascendo devagar, vai brilhando devagar até que chega o dia completo, o meio-dia. Assim é o caminho do justo, como diz o texto de Provérbios. Nós não podemos querer apresentar em um dia, ou em uma hora, ou em um estudo bíblico, a verdade bíblica toda, conforme a conhecemos. Entretanto, irmãos, nós devemos apresentar toda a verdade, o evangelho eterno, passo a passo, mas apresentar a criação, a manutenção de Deus, a salvação, o plano de resgate, o evangelho, o juízo e mais a vida eterna. Devemos apresentar o evangelho eterno, passo a passo, contato. Devemos também, irmãos, mostrar, após demonstrar o evangelho, após ensinar o evangelho, mostrar a responsabilidade de cada um. Por causa do evangelho é que nós somos responsáveis diante de Deus. Veja o texto da nossa lição. As palavras de Paulo contêm um tesouro de conhecimento para a igreja. Ele estava numa posição em que facilmente poderia ter dito qualquer coisa que teria irritado seus orgulhosos ouvintes, colocando-se em dificuldade. Se o seu sermão tivesse sido um ataque direto aos deuses e aos grandes homens da cidade, ele teria corrido o risco de ter o mesmo fim que Sócrates. Mas contato, afastou a mente deles de suas divindades pagãs, revelando-lhes o verdadeiro Deus, desconhecido para ele. Veja, irmãos, naquele ambiente politeísta de muitos deuses, Paulo apresentou agora o único Deus, aqueles que eles tinham como Deus desconhecido e que agora Paulo estava dando a conhecer. Entretanto, irmãos, ao apresentar a verdade a pessoas não alcançadas, nós devemos tomar um cuidado e não diluir a mensagem, não diluir a verdade no processo de adaptá-la a determinado público. É claro, irmãos, nós devemos adaptar a mensagem, mas nós não podemos adaptar conceitos fundamentais. Nós não podemos modificar conceitos fundamentais somente para agradar, para ser acessível. Nós temos a verdade e devemos pregá-la. Não podemos misturar agora a verdade com o erro somente para agradar determinado público. Não podemos nos apartar da verdade. Contato, mostrar os equívocos relativos a Deus e a sua palavra. Nós não podemos, irmãos, para chegar às pessoas, propor um sincretismo religioso. Olha, você vem com seus conceitos aqui, eu venho com os meus conceitos aqui e a gente encontra um meio termo. Não, irmãos, não há meio termos. A Bíblia diz sim, sim ou não, não. Luz e trevas. Espiritual ou carnal. É sempre uma dicotomia, sempre são duas posições e duas posições antagônicas, bem ou mal. É isso que nós devemos apresentar, mas devemos apresentar contato. Como é que fazemos isso, irmãos? Contato, com carinho? Eu coloquei aqui como o nono ponto que temos para apresentar o Evangelho. Devemos amar os não alcançados. Amar os nossos irmãos que não têm o conhecimento da Bíblia, que não lhes foi mostrado ainda o Evangelho, a salvação do Senhor Jesus Cristo. Amá-los e, dessa forma, apresentar, apresentar o Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo Mendo falou, nada tenho mais a saber de vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. É isso que devemos apresentar. É essa que deve ser a nossa mensagem aos não alcançados. Que Deus abençoe a todos nós e que a gente possa realmente atuar dessa maneira. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque, através da atuação do apóstolo Paulo, pudemos aprender uma maneira de apresentar o Evangelho, apresentar as verdades bíblicas àqueles seres humanos que ainda não foram alcançados pela Tua Palavra. Nos ajuda para que possamos fazer isso. possamos fazer isso como uma resposta à Tua orientação ou à Tua ordem de ir e pregar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Possamos fazer isso de acordo com a Tua vontade. Possamos, com a ajuda do Espírito Santo, impressionar pessoas para que venham a aceitar a Jesus e aceitar o plano da salvação. Tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nós mais esse sábado. Estamos no mais um sábado, já chegando quase no final do ano, não é? E eu quero que o Senhor nos abençoe. Como tem abençoado durante esse ano todo, ao longo dos estudos das lições da Escola Sabatina. Deus abençoe a todos. Dê um sábado feliz, como eu digo sempre. Sábado é o dia da alegria. É para você estar alegre, juntamente com a Tua família, juntamente com os Teus filhos, netos, sobrinhos e com os irmãos da igreja. Deus abençoe. Dê um sábado feliz.